Bom, vamos agora então visualizar o código fonte dos controllers da classe cotação compra detalhe, ok? Eu já estou aqui com a classe cotação compra detalhe aberta, tá? Primeiramente aqui vamos visualizar o código fonte do controller do nosso form cotação compra, ok? Aqui está. Bom, primeiramente eu defini aqui que a ação executada no servidor é cotação compra detalhe action. Então aqui no pacote com.t2tirp.compras.servidor eu tenho aqui a classe cotação compra detalhe action, ok? Da mesma forma que foi feita lá nas outras actions, primeiramente eu defino, aliás eu seleciono aqui, eu vou buscar qual a ação que será executada, qual método que eu vou executar, ok? O nome dessa action é cotação compra detalhe action, ok? Bom, aqui no construtor desse controller nós definimos aí, mostramos a tela de cotação compra detalhe no desktop do sistema, ok? E verificamos lá se o parâmetro informado aqui, esse pk, se ele for diferente de nulo, ou seja, caso o usuário esteja visualizando uma cotação já cadastrada, eu vou atualizar os dados do meu form e cotação de compra e setar o modo dele para o modo de edição, ok? Caso contrário, caso esse parâmetro pk seja nulo, eu vou setar o modo do meu formulário para o modo de inserção e vou atualizar aí os dados lá da minha grid fornecedores, ok? Bom, aqui no método loadData eu vou informar para o servidor que a ação é uma ação de load, tá? E vou passar como parâmetro o parâmetro que foi informado lá no construtor, que é o pk, que é o id da minha cotação de compra, ok? Aqui no lado do servidor ele vai identificar que é uma ação de load e vai carregar os dados aí da cotação de compra, ok? Após completar o carregamento dos dados da minha cotação de compra, eu vou atualizar os dados da minha grid fornecedores, ok? Vocês têm que prestar atenção no seguinte, aqui na minha grid fornecedores e na minha grid cotação compra detalhe, vocês têm que setar aqui a propriedade auto loadData para false, ok? Por quê? Porque essa grid ela não pode carregar automaticamente ao abrir a tela de cotação compra detalhe, porque para poder carregar a grid de fornecedores, eu tenho que ter carregado primeiro o meu formulário de cotação de compra. Depois que eu carrego o formulário de cotação de compra, aí sim eu carrego a minha grid de fornecedores. E da mesma forma aqui para a grid de cotação compra detalhe, primeiro eu tenho que carregar a grid fornecedores, tá? Após concluir a atualização aqui, o carregamento dos dados da grid fornecedores, aí sim eu vou carregar os dados na minha grid de cotação compra detalhe, que é a grid ali onde vai mostrar os itens que serão cotados, ok? Bom, no método insertRecord da cotação compra detalhe controller, esse método vai ser executado quando este formulário estiver no modo de inserção, ok? E ao clicar no botão save, será chamada a função save da classe cotação compra detalhe action, invocando aqui o método insertRecord. Bom, primeiramente aqui o que eu vou fazer? Eu vou buscar todos os fornecedores que o usuário incluiu aqui na minha lista de fornecedores, na minha grid de fornecedores, ok? Depois eu vou buscar todos os itens, todas as cotações compra detalhe que foram incluídos aqui na minha grid de cotação compra detalhe, né? Dos itens que serão cotados, ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Bom, primeiramente vamos visualizar aqui o VO compra detalhe, cotação compra detalhe VO, ok? Vocês podem perceber que eu tive que criar aqui um atributo transiente, e esse atributo é um atributo do tipo requisição compra detalhe VO. Porque se nós visualizarmos aqui no DER, vocês podem ver que eu não tenho uma relação direta aqui com requisição compra detalhe, ok? Eu tenho um relacionamento aqui de muitos para muitos, ok? E a forma que eu representei a requisição compra detalhe no cotação compra detalhe foi criando aí um atributo transiente, tá? Do tipo da classe requisição compra detalhe VO. Bom, então voltando aqui no controller, o que eu vou ter que fazer? Quando eu vou inserir um registro, eu tenho que setar os dados desse meu cotação compra detalhe, ok? Então aqui eu estou setando a minha requisição compra detalhe, eu vou setar o produto e vou setar também a quantidade, tá? Por quê? Porque aqui na minha grid, quando o usuário insere um item, ele está inserindo um item da tabela, aliás, da tabela requisição compra detalhe. Então, esses atributos aqui, ó, produto, ID do produto e quantidade, eles são referentes aqui à minha requisição compra detalhe. Então aqui eu tenho o ID do produto e tenho aqui também a quantidade, ok? Então esses atributos aqui, vocês perceberem aqui nas propriedades que o atributo, ele é o requisição compra detalhe ponto produto ponto nome, ok? Eu estou utilizando aí o atributo transiente do VO cotação compra detalhe. Então, antes de eu salvar esse cotação compra detalhe, eu tenho que setar o produto e a quantidade do meu cotação compra detalhe. E aonde eu vou buscar os dados desse, dos produtos e das quantidades? É no meu atributo transiente, que o usuário já está setando na hora que ele inclui um item para cotação, ok? Então, após setar esses dados, setar o dado do produto, setar a quantidade, eu vou informar lá para o servidor que eu quero executar uma ação de insert. E vou mandar como parâmetro os meus fornecedores, os fornecedores que serão solicitadas as cotações e os itens que serão cotados, ok? Então, aqui no lado do servidor, ele vai identificar que o método a ser executado é o método de insert. Ele vai buscar os parâmetros informados, que no caso é a cotação de compra, a lista dos fornecedores e a lista da cotação de compra, ok? Após buscar esses dados, eu vou salvar a minha cotação de compra, vou salvar os fornecedores e também vou salvar os itens para cada fornecedor, ok? Então, na minha tabela cotação compra detalhe, eu vou ter a cotação de cada produto para cada fornecedor, ok? Então, se eu estou fazendo a cotação de um produto para dois fornecedores diferentes, então eu vou ter dois registros aqui na tabela cotação compra detalhe, ok? Então, continuando, após salvar os itens e os fornecedores, eu vou retornar lá esses dados para o lado cliente, ok? Bom, continuando aqui no controller, após inserir os dados, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar os dados da minha tela cotação grid, ok? E fechar a tela cotação detalhe, tá? Nós temos aqui também o método update record, da mesma forma que nós fizemos aqui no método insert record, nós temos aí que buscar quais são os fornecedores, ok? Buscamos quais são os itens da compra, setamos no cotação compra detalhe o produto e a quantidade, ok? E solicitamos para que o servidor realize a ação de update, ok? Também mandamos aqui como parâmetro os fornecedores e os itens. Bom, aqui no lado servidor, cotação compra detalhe action, eu tenho aqui o método update, tá? Só que aqui nós temos também um todo, o que nós temos que fazer para atualizar uma cotação de compra? Em quais tabelas nós temos que atualizar os dados para realizar um update de uma cotação de compra, ok? Esse procedimento vai ser discutido no ambiente de suporte ao curso, tá? No ambiente EAD da T2TI. Você que está adquirindo o curso, você que adquiriu este curso, você vai ter acesso a este ambiente lá no EAD da T2TI. Ok? Voltando aqui no controller, nós temos aqui o método afterEditData, ok? Ou seja, após atualizar os dados de uma cotação de compra, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá a minha grid, cotação grid, né? Minha tela, cotação grid, atualizar os dados e fechar a tela cotação compra detalhe, ok? Dessa forma aí nós visualizamos o código fonte do cotação compra detalhe controller e do cotação compra detalhe action, ok? Agora vamos visualizar aqui o controller fornecedor cotação compra grid action, tá? Esse controller, ele vai controlar aí os dados aqui na minha grid de fornecedores na tela cotação compra detalhe, tá? Então aqui nós temos definido a ação do servidor, que é fornecedor cotação compra grid action, então aqui no lado servidor eu tenho a classe fornecedor cotação compra grid action, ok? Bom, aqui eu tenho definido o nome da minha action no servidor, eu tenho aqui o método executeCommand, que já foi mostrado nas outras actions como é o funcionamento, ok? Vamos aqui para o método load, tá? Então aqui no controller, o método loadData, nós definimos aí alguns parâmetros, o primeiro parâmetro que nós definimos aqui é a ação que será executada, né? Aqui é uma ação de load, nós buscamos lá qual que é a cotação de compra que foi carregada aqui no meu form cotação de compra, ok? Então eu jogo como parâmetro a minha cotação de compra e solicito lá para o servidor a busca dos dados desse meu, dos fornecedores daquela cotação de compra, ok? Aqui no servidor ele identificou que é a ação de load, então ele busca os parâmetros informados lá pelo cliente, tá? E vai buscar todos os fornecedores vinculados àquela minha cotação de compra, ok? E vai retornar esses dados aí lá para o lado cliente. Bom, após carregar os dados da minha grid fornecedores, eu vou atualizar os dados da minha grid cotação compra detalhe, que é a grid que está sendo listada os itens que serão cotados, ok? Bom, nós temos aqui agora o método insertRecords. Nesse método insertRecords, como já foi visualizado em outro controller, nós não estamos atualizando nada no banco de dados, ok? Então da mesma forma que quando o usuário insere um fornecedor nesta lista, nesta grid, nós não salvamos este fornecedor no banco, tá? Nós apenas salvamos na memória, ele vai ficar aqui na grid e ele só vai ser salvo no banco de dados quando o usuário clicar aqui no botão de save, tá? Que ele vai salvar a cotação e os fornecedores, juntamente também com os itens da cotação. Esta função já foi mostrada aí no controller da tela cotação compra detalhe controller, ok? Bom, da mesma forma que no método deleteRecords, nós também não realizamos nenhuma ação no servidor, tá? Ele apenas exclui aqui da lista fornecedor o fornecedor que o usuário selecionou, ok? O método updateRecords também é da mesma forma, nós apenas atualizamos os dados que estão na lista fornecedor. Nenhuma ação no banco de dados, nenhum dado no banco de dados será salvo nesse momento. Ele só vai ser salvo quando o usuário clicar no botão para salvar a cotação de compra, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aí o código do fornecedor cotação compra grid controller, ok? Então nós temos aqui um outro controller, que é o controller cotação compra detalhe grid controller, ok? Ele também está na pasta, aliás no pacote com .t2tirp.compras.cliente, tá? Aqui a ação definida, a ação que será chamada lá no lado servidor é cotação compra detalhe grid action. Então aqui só no servidor nós temos aí a classe cotação compra detalhe grid action, ok? Nós temos aqui no método getRequestName a definição do nome da ação no servidor. Temos aí a escolha de qual a ação será realizada no momento, tá? E temos o método load. Então aqui no método load eu vou informar aqui como parâmetro uma lista de fornecedores, tá? Porque eu vou buscar aqui na minha lista de fornecedores, tá? Na minha tela cotação compra detalhe, quais são os fornecedores que eu tenho nessa lista, ok? E vou mandar essa lista como parâmetro lá para o lado do servidor, ok? Se por acaso não tenha nenhum fornecedor nesta lista, ou seja, o usuário ainda não tenha selecionado nenhum fornecedor para esta cotação de compra ou esteja no modo de inserção, o que vai acontecer? Eu não vou ter nenhum fornecedor ali, esse método aqui não vai me retornar nenhum fornecedor. Então se o tamanho dessa lista foi igual a zero, eu simplesmente vou retornar aí um VOListResponse vazio, ok? Caso contrário, caso já tenha cadastrado fornecedores para esta cotação, aí sim, eu vou solicitar lá para o servidor quais são os itens desta cotação, ok? Eu mando aí como parâmetro os fornecedores daquela cotação. Aqui no cotação compra detalhe action, ele identificou que a ação no momento é a ação de load, tá? Buscou os parâmetros, ele buscou a lista de fornecedores, tá? E ele vai buscar os itens para aquele fornecedor, ok? Vocês podem perceber aqui que eu estou buscando somente a lista dos itens apenas do primeiro fornecedor. Por quê? Como eu já tinha comentado anteriormente, nessa tabela cotação compra detalhe, para cada fornecedor eu vou ter um produto, ok? E caso tenha mais de um fornecedor para o mesmo produto, então o cadastro de produto será duplicado, né? Os itens do produto serão duplicados. Então para cada fornecedor eu vou ter um registro diferente. Então basta eu buscar os itens de um fornecedor, porque os itens serão iguais para todos os fornecedores, ok? Então eu busco lá os itens que estão vinculados ao primeiro fornecedor desta lista e retorno lá com os dados para o lado do cliente, ok? Bom, de posse desses dados aqui no lado do cliente, eu criei aqui um objeto lista cotação detalhe, tá? O que eu faço com essa lista cotação detalhe? Então ao carregar os dados, eu vou popular essa minha lista cotação detalhe com os dados deste... Opa! Bem, essa lista cotação detalhe não está sendo usada aqui no método load, tá? Ela vai ser usada nos métodos insert, update, tá? Então esse objeto aqui não está sendo usado no momento. Bom, então vamos continuar aqui. Após buscar os dados, o que eu vou fazer aqui? Bom, vocês lembram lá que no VO, cotação compra detalhe, eu tive que criar um atributo transiente, ok? E quais são os itens, os atributos que estão aqui? São exatamente os atributos desse meu objeto transiente do cotação compra detalhe VO. Então, quando eu tenho um objeto transiente, o hibernate não vai carregar, não vai buscar esses dados do banco de dados. Então eu tenho que setar ele manualmente, ok? Então eu estou setando aqui os dados desse meu atributo transiente, que é o atributo requisição compra detalhe, tá? Da minha cotação compra detalhe VO. Eu vou percorrer toda a minha lista de itens e para cada item eu vou setar a requisição compra detalhe, ok? Primeiro eu setei aqui o produto e a quantidade, que são os atributos que eu estou mostrando aqui, que é o ID do produto, o nome do produto e a quantidade daquele item que foi cotado, ok? Bom, aqui no método insertRecords, agora sim que eu utilizei a lista, cotação detalhe, ok? Então, da mesma forma que no controller de fornecedores, eu também não estou executando nenhuma ação no servidor quando o usuário insere um item aqui na lista de itens, ok? Ele vai ser salvo somente quando o usuário clicar aqui no botão de save, que ele vai salvar a cotação, vai salvar os fornecedores e vai salvar os itens da minha lista. Então eu estou apenas salvando na memória para salvá-los no banco de dados posteriormente. O método deleteRecords também não vai executar nenhuma ação no servidor, tá? Somente ele vai excluir o registro daquela grid sem excluir os dados do banco de dados, ok? E da mesma forma o método updateRecords, tá? Ele vai apenas atualizar os dados que estão na grid sem atualizar os dados no banco de dados por enquanto, tá? Ele só vai atualizar no banco de dados quando eu executar o método save. O método save da tela cotação compra detalhe, ok? Bom, dessa forma então nós visualizamos aí o código fonte do cotação compra detalhe grid controller e visualizamos então todos os controllers que estão relacionados aí a nossa tela de cotação compra detalhe.